Pessoal, vamos falar sobre o caso de um professor que foi preso na Irlanda por se recusar a usar o pronome correto com uma pessoa transgênero. Vamos entender o que aconteceu. Um absurdo completo, mas vamos entender aqui. Essa notícia foi sugerida por Trapi de Anime, Tajimiro88 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, deixa eu contar o caso do professor e depois a gente vai falar sobre essa situação toda de pronomes e coisa e tal, qual que é a visão libertária disso daí. Pois bem, o professor Enoch Burke é um professor de uma escola cristã lá na Irlanda, que é um país muito católico, e existe um aluno na turma dele que nasceu com sexo feminino, mas se identifica pelos pronomes Dei. O pronome Dei, lá nos Estados Unidos, não é nem masculino nem feminino, é um pronome que algumas pessoas transexuais gostam de usar, e esse aluno fazia questão de ser chamado com o pronome Dei, e o professor, por sua origem cristã, por ser católico cristão, ele se recusava a usar isso. A explicação dele é simplesmente que aquela é uma escola cristã, então isso é contra as escrituras, transgênero é contra as escrituras, então ele não via por que ele deveria chamar o aluno de qualquer outra coisa que não fosse ela. Pois bem, isso gerou um problema, evidentemente, ele foi colocado em suspensão, ele foi suspenso de dar aulas na escola, justamente para não confrontar esse aluno, e o que aconteceu a partir daí foi que ele passou a ir na escola do mesmo jeito, ficando à disposição para dar aula se alguém quisesse. Então ele ficava na sala, ficava aguardando se alguém quisesse ter aula, ele dava aula lá na escola, mas isso violava essa política da escola de suspensão dele. Então a escola chamou a polícia, a polícia então foi lá no dia 8, ontem, né, então, foi lá no dia 8 e prendeu ele por violar essa política da escola de ficar, ele não poderia aparecer na escola porque senão ele poderia, o aluno lá em questão poderia se sentir ofendido e coisa e tal. Enfim, ele foi preso justamente, ele não foi preso exatamente por não usar o pronome, ele foi preso por quê? Depois de ter sido suspenso por usar o pronome, ele continuou indo na escola contra a ordem judicial que havia lá, contra o inquérito que havia contra ele, né. Ele foi preso por um dia só, foi solto no dia seguinte, mas ele deu declaração falando que vai continuar aparecendo, nem que ele fique preso por 100 anos, ele vai continuar indo lá e lutando contra a política da escola. Ele está dizendo aqui, eu prefiro ficar na cadeia por 100 anos do que concordar com a escola, com as regras sobre transgenderismo da escola, né. Então, essa é a notícia, esse é o ponto. Não é um caso único da Irlanda, existem problemas desse tipo em vários lugares, no Canadá é um problema muito sério também, o Canadá passou uma lei, a tal da C16 lá, que é uma lei que diz que você é obrigado a se referir a uma pessoa pelo pronome dela, e também é um crime se você não fizer isso, então isso gerou todo um problema, foi nessa, na discussão dessa lei que o Jordan Peterson ficou muito conhecido, ele é um professor de psicologia lá no Canadá, e ele não concordava com essa lei, e ele deixava bem claro, que olha só, eu não tenho nada contra chamar pessoas pelos pronomes delas, não vejo nenhum problema nisso, o meu problema é com eu ser a priori obrigado a chamar uma pessoa por um pronome específico. Isso não deixa de ser uma censura, não deixa de ser uma limitação do que você pode falar, né. E a minha posição é muito parecida com a do Jordan Peterson nesse caso, eu concordo com muitas das coisas que o Jordan Peterson fala, não concordo com tudo, eu tenho uma divergência com ele na questão do QI, que é muito séria, mas na maior parte das coisas que ele fala, eu concordo muito com o que ele fala, e esse é um tema que a gente pensa muito parecido, eu concordo plenamente. Por que que eu acho que as pessoas, eu não teria problema nenhum de chamar, de usar pronomes diferentes pra chamar pessoas, eu acho que seria uma delicadeza, uma pessoa que eu conheço, que eu sei que é transexual, chamaria pelo pronome que a pessoa preferir, sem problema algum, mas eu sou contrário à ideia de que você é obrigado a fazer isso, se você não fizer, você vai estar sujeito à violência estatal, pelo motivo muito simples, é a ideia da ética da propriedade privada, que eu explico pra vocês. Por que que eu tenho problema com o rapaz lá do Flamengo, que deu um beijo na repórter e coisa e tal, como eu expliquei? Porque o cara tá violando a propriedade privada dela, o corpo dela é a propriedade privada dela, o corpo de uma pessoa é a propriedade privada. Você tem, por definição, por direito básico, o direito de que as pessoas não ameacem, não agridam a sua propriedade, ou seja, não te machuquem, não batam em você, não te aprisionem, não tentem beijar você, enfim, não encostem no seu corpo a princípio. É lógico, se você concordar, não tem problema nenhum, consentimento não tem problema nenhum, mas sem consentimento seu, as pessoas não devem poder tocar na sua propriedade privada. Esse é o princípio, esse é o direito básico que rege toda a ética libertária. Agora, voz não é direito, ninguém tem o direito que outras pessoas usem uma determinada voz com você, ou te chamem de uma palavra determinada, porque o aparelho vocal é isso? Eu não sei como é o termo que se usa. A voz, as cordas vocais, a garganta, o pulmão da outra pessoa, pertence a outra pessoa, não pertence a você. Você não tem o direito de forçar aquela pessoa a usar a propriedade dela, que é o equipamento que faz a nossa voz, o nosso sistema vocal, que seja, estou inventando o nome aqui, para falar algo que você deseja, você não tem esse direito. A propriedade privada sua acaba no seu corpo. Então, de novo, eu sei que existe um monte de coisa que não é obrigatório pela ética libertária, mas que é de bom tom. Então, é o que eu falo. Por exemplo, o caso de racismo. O racismo não é proibido pela ética libertária, mas todo mundo sabe que em uma sociedade livre não se deve aceitar esse tipo de coisa. Mesma coisa, você usar palavreado pesado, chamar as pessoas por nomes depreciativos, você pode fazer isso na ética libertária? Pode, não tem problema nenhum. A sua voz é livre, mas você não deve. A boa convivência humana requer que você tenha moderação nisso daí. Então, esse é o meu ponto. Eu acho que, da mesma forma que o Jordan Peterson coloca, eu acho que é perfeitamente válido chamar as pessoas pelos pronomes que elas preferem, mas ser obrigado a isso é errado. E nessa visão aqui, ou seja, repara o que acontece nesse caso. Como você tem uma lei, estatal, que se o cara usar a voz dele de uma forma tal, o Estado usa violência contra ele, olha o que acontece. Acontece o contrário. Você começa a ter violência contra a pessoa. A propriedade privada dele está sendo violada por essa regra. Então, é um caso muito diferente do caso lá da repórter e do torcedor. Nesse caso aqui, é um absurdo completo. Uma violência estatal sem sentido algum e sem lógica alguma. De novo, para deixar claro, eu não tenho problema nenhum, eu respeito, chamo as pessoas pelo pronome que elas quiserem, não vejo problema nenhum nisso. O meu problema é com a ideia de você ser obrigado a respeitar. Na minha visão, respeito, enquanto respeito verbal, digamos assim, porque, lógico, respeito físico, como eu falei, a ética libertária é dita que você tem direito à sua propriedade privada. Ninguém pode agredir à sua propriedade privada, o que inclui o seu corpo. Agora, o falar, isso daí não está incluso nisso daí. Ninguém é obrigado a ser respeitoso quando fala com outra pessoa. Usar pronomes tal, olha só, se você for uma pessoa legal, eu vou usar o pronome com você, não tem problema nenhum com isso. Agora, exigir esse tipo de coisa é errado. Exigir a priori esse tipo de tratamento é errado. Ninguém exige respeito. Você dá respeito quando a pessoa merece esse respeito. Enfim, muito triste essa história aqui. Eu acho que aqui está totalmente errado. o professor tem razão, ele tem o direito de usar o pronome que ele achar melhor e depois também eu não vejo essa grande mudança, essa grande diferença que isso possa fazer. Me parece realmente uma coisa muito superficial para realmente ser algo assim que justifique violência contra as pessoas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. www.mysg.org www.mysg.org www.mysg.org